E tá pra agir pelo lugar de mar, lugar de navegar Terra que Deus abençoou, e mandou-se chegou trazendo seu amor Alegria pra salvador E tá pra agir pelo lugar de mar, lugar de navegar Terra que Deus abençoou, e mandou-se chegou trazendo seu amor Alegria pra salvador Bem na ribeira o pôr do sol Oh Maita, que coisa linda Esperar a lua chegar e ver a estrela brilhar Que terra linda, o que é que há? O coração que bate, bate pra voltar Que terra linda, pra viajar Terra de encantos à península Que terra linda, o que é que há? O coração que bate, bate pra voltar Que terra linda, pra viajar Terra de encantos à península Cidade baixa, levador São Joaquim Mercado modelo Veram a banha na capoeira Tomaram um sorvete Lá na ribeira Lama da boa viagem Que maravilha Água cristalina Depois Bem na ribeira o pôr do sol Oh Maita Que coisa linda Esperar a lua chegar E ver a estrela brilhar Que terra linda, o que é que há? O coração que bate, bate pra voltar Que terra linda, pra viajar Coração, canta essa península Oh Que terra linda, o que é que há? O coração que bate, bate pra voltar Que terra linda, pra viajar Terra de encantos à península Oh 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 Obrigado.